A gente continua acompanhando as buscas pela adolescente desaparecida em Araçariguama, uma menina de 12 anos que desapareceu sexta-feira da semana passada, saiu pra andar de patins, ninguém mais encontrou a menina. As buscas estão acontecendo ali pela cidade, com cães farejadores, toda a equipe aí mobilizada. Daqui a pouquinho a Priscila Mota ao vivo com as informações direto de lá, pra gente saber como anda aí a procura, as buscas pela Gabriele. Bom, como a gente mostrou agora há pouco, Araçariguama tá mobilizada pra encontrar a adolescente de 12 anos que tá desaparecida desde sexta-feira. Vitória Gabriele saiu pra patinar, não foi mais vista, e a Priscila Mota tá na cidade acompanhando tudo desde cedo, tem os detalhes pra gente. Priscila, boa tarde, alguma novidade por aí? Oi Priscila, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, infelizmente, nenhuma novidade ainda sobre o desaparecimento da Vitória Graziele Guimarães Vaz, de 12 anos. Nós estamos aqui em frente à delegacia de polícia aqui da cidade. Agora não tem movimento algum por aqui, porque as equipes de busca acabaram de sair daqui. Tinha bombeiros, policiais civis, militares, a guarda municipal também, e essas equipes aqui da cidade receberam apoio também de outras, né, de cidades vizinhas. A Defesa Civil de Osasco também veio pra cá e trouxe duas cadelas pra farejar o espaço, pra tentar encontrar a adolescente. A Vitória desapareceu na última sexta-feira. Nós temos as últimas imagens dela, que uma câmera de segurança de uma casa, da rua do bairro onde ela morava, gravou o momento em que ela passa patinando pela rua. Segundo o que a polícia apurou, a Vitória teria ido para o ginásio municipal aqui de esportes da cidade e depois disso não foi mais vista. A última vez que ela teve contato com a família, né, e que as testemunhas viram a menina, era por volta de três da tarde da última sexta-feira. Desde então, uma força-tarefa começou pra tentar encontrar a adolescente. Ontem também, os bombeiros civis aqui de Araçariguama foram até um lago, que fica próximo ao ginásio, fizeram buscas também com bote, com cão farejador, mas até agora nem... A gente volta a falar das buscas pela adolescente de Araçariguama, que saiu pra patinar e tá desaparecida desde sexta-feira. A gente volta com a Priscila Mota ao vivo da cidade. Priscila, alguma novidade? Agora há pouco, Priscila, os guardas municipais aqui de Araçariguama, que de certa forma coordenam aí as operações de busca, eles saíram com bombeiros que vieram de Sorocaba pra ajudar também a procurar a Vitória Graziele Vaz. Eles foram até o ginásio de esportes e levaram também um cão farejador. A esperança é de que o cão aponte o caminho que a adolescente percorreu. Enquanto isso, aqui na delegacia, olha só, sempre tem movimento de viaturas, carros da polícia, do bombeiro, da guarda municipal também tinha agora há pouco. É que eles saem, fazem algumas varreduras e voltam pra cá. A delegada que acompanha o caso também está ouvindo pessoas da família e possíveis testemunhas aí que viram e falaram com a adolescente antes do desaparecimento. Priscila? Tá bom, Priscila. Vamos seguir acompanhando aí. Obrigada pelas informações, tá bom?